Olá, estamos de volta com mais um vídeo, um texto extraído desse livro que é editora Record, A Sabedoria de Gibran, o grande sábio, o grande filósofo libanês Gibran Khalil. Temos aqui em mãos um texto sobre o amor, o título é o amor, ou simplesmente amor. E diz o seguinte, amor, o poder de amar é o maior dom de Deus ao homem, pois nunca será tirado do homem feliz que ama. O amor vive apenas na alma, não no corpo, e como o vinho, deve estimular nosso eu melhor a receber os dons do amor divino. O homem não pode colher o amor, senão depois da separação reveladora, da amarga paciência e da cruel provação. Postei-me ontem à porta do templo e interroguei os que passavam sobre o mistério e o mérito do amor. Diante de mim passou um velho de rosto emaciado e triste, que suspirou e disse, O amor é uma fraqueza natural que nos foi legada pelo próprio homem, disse o velho. Mas um moço viril, retorquiu, o amor une o nosso presente com o passado e com o futuro. Então uma mulher de face trágica deu um suspiro e disse, O amor é um veneno mortífero injetado pelas víboras negras que rastejam nas cavernas do inferno. O veneno parece doce e fresco quando a alma sedenta ansiosamente o bebe. Mas depois da primeira intoxicação a vítima adoece e morre pouco a pouco. Uma bela e jovem, de faces rosadas, disse em seguida, O amor é o vinho servido pelas noivas da aurora que exalta as almas fortes E lhes permite subir até as estrelas. Depois dela, o homem barbado e de manto negro disse carrancudamente, O amor é ignorância cega com que a mocidade começa e termina. Outro declarou, sorrindo, O amor é um conhecimento divino que dá ao homem o poder de saber tanto quanto os deuses. Disse então um cego que tateava o caminho com uma bengala. O amor é uma névoa que cega e impede o homem de perceber o segredo da existência. De modo que o coração vê apenas trêmulos, fantasmas de desejo entre as montanhas E houve apenas ecos de gritos de vales, sem voz. E um homem muito velho que arrastava os pés Como dois trapos Disse em tons trêmulos O amor é o descanso do corpo na quietude da sepultura E a tranquilidade da alma no fundo da eternidade Depois dele, uma criança de cinco anos disse rindo ao amor O amor é meu pai e minha mãe E ninguém conhece o amor a não ser meu pai e minha mãe E assim todos que passaram falaram do amor como a imagem de suas esperanças e frustrações Deixando o amor tão misterioso como antes Aqueles a quem o amor não escolheu Como seguidores não ouvem quando o amor chama O amor é a única flor que cresce e desabrocha Sem a ajuda das estações O amor é a única liberdade que existe no mundo Porque eleva tanto espírito que as leis da humanidade Os fenômenos da natureza não lhe alteram o curso O amor passa por nós, é revestido de meguice Mas nós fugimos de medo Ou nos escondemos na escuridão Ou então tratamos de persegui-lo para fazer o mal em seu nome O amor que aparece entre a ingenuidade e o despertar da mocidade Se contenta em possuir e cresce com os braços Mas o amor que nasceu no regaço do firmamento E desceu com os segredos da noite E não se contenta senão com a eternidade e a imortalidade Não se posta reverentemente diante de coisa alguma Salvo a divindade Se a humanidade comandasse A cavalgada do amor até um leito De motivo infiel O amor Declinaria permanentemente O amor é uma bela ave que pede captura Mas se nega A ser maltratada O amor Quando procurado É uma doença Entre a carne e o osso E só quando a mocidade passa É que a dor traz um conhecimento Triste e magoada A escuridão pode ocultar dos olhos As árvores e as flores Mas não consegue esconder O amor Da alma Palavras de Gibran Calil Gibran Extraídos deste livro Belo texto Bela mensagem Belas palavras Valeu Tchau tchau Bye bye Deus abençoe